Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje o que? Um pãozinho de tapioca Gente, mas não é aquela tapioca, deixa eu mostrar pra vocês, é aquela tapioca que vocês fazem na frigideira A minha tapioca é essa aqui, ó, é granulada, tá gente? É aquela tapioca, ó, cheia de bolinha, tá vendo? Ó, é bolinha, não é aquela que vocês usem pra fazer na frigideira, é cheia de bolinha, tá vendo? Tapioca granulada, é o nome, tá? Tapioca granulada, ó, ó, granulada Então vamos fazer um pãozinho de tapioca granulada sem glúten Aqui eu tenho 300 ml de leite, vou colocar aqui, ó Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de óleo 3 colheres de sopa de óleo, tá? Aqui eu tenho 1 colher de café de sal Gente, eu vou levar isso aqui, ó, no fogo pra ferver, a hora que levantar a fervura Eu vou desligar e vou acrescentar nessa tapioca, essa tapioca aqui, ó, eu tenho 2 xícaras Dessa xícara aqui, ó, de 250 ml de tapioca, 2 xícaras de 250 ml de tapioca granulada Não pode ser aquela de frigideira que vocês fazem, tem que ser essa granulada, tá? Eu vou ferver esse leite, esse óleo e esse sal, tá? Olha, o nosso leite ferveu, a hora que ele ferver, subir pra cima Desligue e vamos acrescentar essa mistura aqui, ó O leite, o sal e o óleo, tá? Mistura isso aqui, gente, ó, e vamos deixar isso aqui, ó, descansar Por uns 15 minutos, tá? Vou deixar isso aqui descansar Ó, mistura ele, deixa ele descansar aqui Pra gente começar a fazer o nosso pãozinho, tá? Primeiro ele tem que ficar aqui, ó Porque tem que descansar, velho, tem que hidratar Essa tapioca que é bolinha, ela tem que hidratar nesse leite Com óleo, tá? Com sal Ó, mexeu assim, ó Deixa ela aqui descansando por 15 minutos, tá? Depois de 15 minutos, vamos continuar o nosso pãozinho Ó, eu deixei descansar 15 minutos, tá vendo? Ó como que fica, gente? Fica assim, ó Depois de 15 minutos descansado, fica assim, tá vendo? Ó Agora eu vou acrescentar um ovo, tá? Vou colocar orégano Aqui eu tenho uma xícara de queijo, gente Queijo ralado Queijo meia cura, tá? Vou misturar tudo isso aqui, ó Vou misturar aqui, ó Com a mão, tá? Já misturei tudo Tá vendo, ó? Tá tudo unido Gente, como é um pãozinho De tapioca, sem glúten O que que eu fiz? Eu untei a minha forma Com óleo E polvilhei polvilho doce, tá? Ou amido de milho Pode ser também, tá bom? Agora o que que vocês fazem? Peguem um pouquinho assim, ó Aqui é óleo Passa um pouquinho a mão no óleo Tá? E vamos fazer as nossas bolinhas Do nosso pãozinho, tá? Eu vou fazer a bolinha, tá bom? Se vocês quiserem fazer compridinho Aí fica a critério de vocês Ó, assim que eu tô começando a fazer As minhas bolinhas do pão Do pãozinho Eu já liguei meu forno a 180 Pra ir esquentando Enquanto eu termino de fazer as bolinhas, tá? É um forno pré-aquecido 180 Gente, agora é só fazer bolinha Tá bom? Ó Vai fazendo bolinha Se começar a grudar Passa a mão no óleo Guta a mão com óleo Ou margarina Que vocês preferirem aí, tá? Pra gente fazer as nossas bolinhas Ó, lá que eu terminar Eu mostro pra vocês, tá bom? Já fiz as minhas bolinhas Do nosso pãozinho Ó Ficou assim, tá vendo? Agora eu vou levar pro forno pré-aquecido 180 Gente, por 25 a 30 minutos, tá? Depende do seu forno Ah, eu sei que vocês vão me perguntar Bete, eu posso fazer com aquele que a gente faz na frigideira? Não Não pode, gente Tem que ser a Tapioca granulada, tá? Tapioca granulada Gente, tá gostando da receita? Já aproveita, se inscreva no canal Deixa o seu joinha, tá? Compartilha o vídeo Vou levar pra assar Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Gente, eu deixei 35 minutos no meu forno, tá? 180 por 35 minutos Olha como que ele ficou, tá vendo, ó? Deu uma douradinha por cima Dourou por cima Dourou embaixo Tá pronto, tá? Olha só como que ele ficou Agora eu vou cortar pra vocês verem a delícia, gente Olha só o nosso pãozinho, ó De tapioca Delicioso Gente, se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Dê um joinha Compartilha o vídeo, tá? E olha a delícia que ficou Nossos pãezinhos de tapioca Que nem eu falei no vídeo, gente Não pode usar aquela tapioca Que a gente faz na frigideira Porque eu nunca usei Só usei essa aqui E essa aqui Eu posso garantir pra vocês Que fica assim, ó Maravilhoso Mas aquela lá Eu nunca usei, tá? Bom, gente Então, essa foi a nossa receita de hoje As nossas Nossos Pãozinho de tapioca Simples Fácil Rápido E delicioso Olha só que bonitinho, gente Ó Ó Dourou em cima Dourou embaixo No meu forno Ficou 35 minutos, hein? 35 minutos Cada um conhece o seu forno, tá bom? Olha só A delícia Ó Bom, gente Então, essa foi a nossa receita de hoje Espero que vocês tenham gostado Faça E comente aqui embaixo Se vocês gostaram ou não, tá bom? Então, muito obrigado Não se esqueça De deixar joinha De compartilhar o vídeo E se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado